é pessoal mais um vídeo nesse canal aí, nós estamos saindo aqui do Cianorte em sentido centro aqui do Centrão do Cianorte vamos embora lá pessoal do céu, olha que coisa mais linda aí ó, minha mulher disse que é uma igreja né, bonita pra caramba hein, olha aí pra vocês verem aí pra baixo também, aí pessoal, segue o vídeo aí ó, pra vocês verem aqui, top aqui ó, outra igreja aqui ó, meio de madeira, mas muito top, bonita pra caramba hein, olha pra vocês verem, aqui ó, tira casa e vamos lá ai ó, bicho aqui ó merda brilhante ó, ... ... ou Uma fufada ali Olha a estreja aqui É? Estou fechado Não traga o peixado? Não, não Não Olha os prédios ali Olha Tem que passar aqui Até o sinalito vai demorar abrir aqui Olha que lugar que estão pintando Aquela igreja foi mudada Ela mudou ela Tirou, né? Nossa A melhor coisa que foi feita foi nessa rodoviária Aqui, olha Chegada aqui É um lugar diferente aqui A igreja do Cianorte Ela é grande também A cidade de Rondon mais larga, né? Mais larga Você vai lá no estado de São Paulo onde eu morava É as ruas mais estreitas do que isso aqui, ó E as calçadas, né? Largou assim, você passa duas pessoas na calçada Olha A cidade antiga, né? Aí, praça bonita Nossa Olha 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 que praça da hora, bicho Meu Deus Olha Praça da hora, bicho Vamos parar nessa praça aqui, vê Olha Pessoal, eu parei pra filmar pra vocês verem Tava fazendo um vídeo aí, ó Mas olha Que coisa mais linda Nossa Nossa É bonito demais, né? Bem cuidado, hein? Olha que praça mais linda Olha que praça Olha que que é flor também Olha Olha Segue aí Segue aí Eu ia falar segura, segue aí Segue o vídeo O vídeo cortou ali Segue aí Segue aí A gente tem que entrar, né? E aí Eu vou te ver Aqui 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 É só no Supernet, e mais, entrega super rápida com frete grátis, põe pro Supernet Magalu e aproveite, é por tempo limitado, Black Hat, cobertas com descontos de Black Friday O rapaz foi ignorando também viu, eu falei, Deus que abençoe, que eu não tinha, eu falei, Deus que abençoe, eu sei Ele falou que Deus já abençoe ele, e aí bizarro nem deu pra lá, pegando a ignorância demais também Tá mais florinho Segue nós aí pessoal, nós estamos aqui no centro da cidade, nós saímos lá da... Nós saímos lá de... Vamos lá, vamos chegar aqui na sorveteria aqui ó, como é que eu não sou a sorveteria ali é? Gela a boca, aí gela a boca mesmo, dói até a testa isso aqui, meu Deus do céu, é uma gela a boca E aí bora lá, vamos usar um sinal aqui depois na equipe Aí pessoal, vamos chegar aqui ó, se inscreve no canal aí, deixa o like de vocês Vamos chegar aqui ó, nessa casa que eu vou mostrar É nóis, é nóis pro velho!